E os trabalhadores do Banco do Brasil, de todo o Brasil, de toda a federação, entraram em greve. E aqui em Três Lagoas nós iremos saber se eles aderiram ou não. Confira. Na verdade a Assembleia foi feita de forma virtual no dia 25, foram feitas as votações online. E o que ficou definido foi pela paralisação de 24 horas, por conta de uma reestruturação que o Banco do Brasil apresentou no dia 11 de janeiro. Onde foram surpreendidos tanto os funcionários que receberam o comunicado às 9 horas da manhã, sem nenhuma prévia negociação ou comunicação aos sindicatos e aos clientes do banco. Então isso impacta diretamente no atendimento ao público, porque nessa reestruturação são extintos a função de caixa e perdendo também carteiras. Onde também haverá o fechamento de várias agências, outras agências transformadas em postos de atendimentos. Não é o caso, felizmente, da nossa Três Lagoas e nem da nossa região. Mas a figura do caixa hoje já não existe. O caixa só abrirá o terminal dele dependendo da necessidade. E quem vai medir essa necessidade? Então a curto prazo pode ser que não impacte muito no atendimento ao público. Mas na verdade o que o banco quer é economizar retirando essas comissões. Tem funcionários com 18, com 12, com 20 anos de gratificação de caixa que em 30 dias vêm seus rendimentos rebaixados sem nenhum prévio aviso ou negociação. Certo. Então aqui em Três Lagoas as duas agências, até pelo que eu conversei com o gerente do Banco do Brasil também, permanecem abertas, mas não é só essa questão do fechamento de agência em Três Lagoas. Vai além disso, conforme você já falou sobre essa questão de demissão de funcionários, perda de gratificações, é isso? Isso. O banco lançou juntamente com essa reestruturação um novo plano de demissão voluntária. Como funciona essa demissão voluntária? Funcionários que se enquadram, agências que vão estar com excesso de funcionários, porque os caixas e alguns gerentes de conta, assistentes, gerentes de contas, perdendo a comissão, pode haver um excesso de escriturário dependendo do porte da agência. Esses funcionários podem aderir ao plano. Se eles aderirem, se eles, como eu diria, se forem concorrer a uma vaga em alguma outra agência, ele pode escolher. Se ele não escolher, ele tem que sair da base dele. Então, se eles não tiver essa chance de escolher ou não quiser escolher ou não quiser sair, ele prefere sair do que o banco transferi-lo aleatoriamente para qualquer outra agência. Então, a demissão nem sempre é voluntária, porque muitas vezes o funcionário ali não vai ter atrativo nenhum e mudar para uma outra agência, sair da base dele, sair perto de familiares, de onde ele está acostumado a trabalhar. Então, o maior problema é esse, que aí o banco vai transferir esse funcionário como só realmente, independente dele escolher a cidade que ele queira ir ou não. Aqui em Trasol, você é a média de quantos funcionários do Banco do Brasil até? Olha, com as duas agências ali, vai dar uns 35 funcionários. Na nossa base toda, que vai até o Chapadão, Paranaíba, vai para o Bolsão, nós temos 115 funcionários. Aqui na Costa Leste, nenhuma agência, por enquanto, vai fechar a cena? Não, nenhuma agência vai fechar, mas vão perder carteiras, vão perder gerentes, os caixas deixam de ser caixa. E ainda numa época de pandemia, na qual estamos aí lutando para manter as agências abertas, atendendo aos clientes, atendendo a população que mais necessita. Então, é uma medida totalmente arbitrária por parte do banco, é uma medida desrespeitosa por parte do banco, com os funcionários, com a população, o banco deixando aí de ter a função, o banco esquecendo da função, que é público. Se ele é público, ele é de todos. E todas as pessoas não vão conseguir ter um atendimento adequado, migrando a maioria delas para o sistema digital, que é o que o banco quer. Todos os bancos realmente já tinham um projeto de digitalizar, mas esse projeto, infelizmente, foi antecipado por conta da pandemia, não tivemos muita escolha nesse sentido. Mas, assim, é de uma crueldade por parte do banco, lançaram uma reestruturação, uma nova reestruturação, visando apenas lucros, que é o que o banco está visando, o banco está querendo economizar, e desqualificando ali, não tendo a menor consideração com os funcionários que estão ali vestindo a camisa do banco, atendendo a população há quantos anos. Então, é desrespeitoso, e é por esse motivo que nós vamos fazer uma paralisação de 24 horas somente, para protestar e para tentar com que o banco reabra uma negociação. Reabra não, porque ele, na verdade, não fez negociação para lançar esse projeto. Então, que ele possa conversar, que ele possa rever os casos de famílias aí que vão ficar desestruturadas, que têm os seus compromissos, e de pessoas que vão ser, na verdade, demitidas, porque não vão ter a chance. Amanhã, então, não tem atendimento nas duas agências, Thelma? Não vai ter? Olha, a greve, ela está declarada, ela foi aprovada virtualmente, na nossa assembleia virtual, ela foi aprovada, então, subentende-se que os funcionários realmente vão aderir e estaremos lá dando suporte para esses funcionários, esclarecendo a população, pedindo a compreensão da população, sarientando, inclusive, que o maior prejudicado será a população, os usuários do sistema bancário, que vão ter menos funcionários para atender, menos caixas funcionando, e um dia, infelizmente, a gente sempre frisa isso, há quatro anos que nós não temos greve aqui em Presa Luz, resolvemos todas as nossas questões na negociação, conseguimos fazer isso, que não é fácil, numa época de reforma trabalhista, que suprimiu muitos direitos dos trabalhadores e as intenções do governo de privatizar os bancos públicos, de sucatear os bancos públicos, então, é muito difícil, mas, infelizmente, a gente perde até a compreensão da população, porque eles não podem, nós não podemos, os bancários não podem aceitar isso impunemente, o banco precisa, a população precisa saber que hoje são os caixas, alguns gerentes, e essa reestruturação não vai parar, então, se a ideia é enfraquecer o banco, nós temos que lutar aí com todas as nossas forças até, então, amanhã, está declarado aí, amanhã, que a partir da, amanhã não haverá atendimento bancário.